Olá, eu sou a Sofia, sou criadora de conteúdos digitais no Instagram mexiquero e faço conteúdos de it yourself e transformação de peças de decoração em casa. A LeRoua Merlain convidou-me para participar na terapia da casa e hoje vou transformar uma peça de decoração. Vou transformar um pneu numa mesa de apoio como esta, portanto fiquem por aí e vou mostrar-vos o que vão precisar de fazer. E então o que é que vamos precisar? Vamos precisar de um pneu que é a base do nosso projeto, duas placas de contraplocado cortadas em círculo, corda em sisal bem grossa com um diâmetro bem bom para envolver todo o pneu, pés e por fim pistola de cola quente. Então, primeiro passo vamos colocar o contraplocado circular nas zonas vazias e colar bem com a cola quente para poder isolar os espaços vazios. Segundo passo vamos então fazer quatro furinhos com uma broca para poder colocar os pés da nossa mesa de apoio. Então, terceiro e último passo, vamos colocar a corda à volta de todo o pneu e fazer muito bem as juntas com a cola quente para não haver espaços vazios. Esta é a parte que vai demorar mais tempo, que vai exigir um bocadinho mais de detalhe, mas que para tudo ficar perfeito vai valer a pena. E já está! Adorei o resultado final, acho que ficou mesmo giro na minha sala, combinou perfeitamente com a decoração e o estilo que eu tenho em toda a minha casa e vou obviamente querer ver os vossos projetos, por isso partilhem comigo e com a Lei Rouen Merlant. E não se esqueçam, pequenos ajustes fazem toda a diferença.